Olha isso, bem sinistro de um lado, e o do outro, são duas né, uma de cada lado Fala, pessoal, tudo legal? Bom galera, como vocês viram aí recentemente, Picles foi parar no veterinário Porque ele estava com o olhinho muito grudado, com muita remédia, inflamado Estava tendo umas tossezinhas e estava também com umas pequenas feridinhas O colírio que a doutora passou, zerou o olho dele, ele já está com o olho a 100% A gente já finalizou o tratamento, no entanto, a doutora tinha avisado que se as feridinhas aumentassem Ela está ansiosa, está com a colheira, já sabe que vai sair de casa Ela tinha avisado, fica aqui filho, sempre Tinha avisado que se as feridinhas aumentassem, a gente teria que levá-lo numa dermato Para fazer uma raspagem e ver o que são essas feridinhas Ela passou um champuzinho, passou um creminho Mas disse, olha, se não melhorar, o ideal é que vocês voltem aqui para fazer uma raspagem Que é raspar um pedacinho da ferida Para entender o que é essa ferida e passar um remédio melhor Aí a gente preferiu esperar realmente para ver se melhorava Só que mostra aqui, mostra como tá Aumentou demais, gente, está um calombo Olha isso Bem sinistro de um lado Olha de outro lado E o do outro, são duas, uma de cada lado Uma de cada lado, ele está com esse abajurzinho, gente Esse colar elizabetano, que é o nome Porque ele está ficando com nervosinho, deve estar coçando as feridas, ele está roendo Então a médica já tinha avisado para se ele começasse a roer, ele estava roendo Então ele está com esse colar desde que ele foi na veterinária por causa do olho Então a gente vai ter que ir lá, a gente conseguiu já agendar a dermatologista lá da CAVE Olha, meu Deus do céu Vem filho, ele está muito agitado Agitado Na CAVE eles têm todos os tipos Vem filho Está implicando com o irmão para variar Vem cá, vem, vem Vem cá, vem Vamos falar aqui da CAVE Na CAVE eles têm... Olha o que eu tenho Deu uns pulos no ar Ele está agitado, gente Na CAVE eles têm todos os tipos de especialista Oftalmologista, dermatologista Oncologista Então nós marcamos uma dermato Dermato é quem cuida da pele, gente Então uma dermato veterinária Para descobrir o que é essa ferida E começar a passar logo alguma coisa para o picles se curar Porque foi uma coisa atrás da outra, tadinha Então, gente, lembrando, a gente sabe que a gente está em quarentena Mas isso daqui está cada vez aumentando muito rápido Não tem como esperar Temos que levar hoje sem falta Vamos com máscara Vamos com álcool em gel E vamos aproveitar para levar o PIMP Para o veterinário Para a revisão, né? Exatamente, né? Porque como vocês sabem Ele teve um tumorzinho Então tem que ficar sempre consultando Para ver se está tudo certo Então, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Estamos já com as máscaras Eu, inclusive, vim, ó Olha, deixa eu filmar aqui de perto Da Barbie Eita É Barbie enfermeira É Barbie enfermeira? Não, é Barbie confeiteira, eu acho Barbie confeiteira, gente Barbie confeiteira Vamos levar álcool em gel Tudo certinho E vamos lá na cave Que sempre está de prontidão Para atender os nossos filhinhos E que cuidam deles como ninguém, né? Essa é a minha, ó Minha está aqui também Já vou botar Então vamos lá? Vambora Ele está desesperado Oi, gente Bom, galera Já chegamos aqui na cave Eles estão agitados Para variar, né? Olha só Bem agitados Ficam loucos Então vamos lá Ver logo isso? Vamos Então vamos lá Olha lá Já tem mais gente Levando seus cãezinhos Cave 24 horas Completa Com tudo que você precisa Cara, a cave salva, cara Salva, gente A cave salva Vamos lá Até que eles se acalmaram, ó Estão entrando tranquilos Vamos lá Gente, a gente acha Olha como está o pique A gente acha que o pique Deu uma engordada Então vamos dar uma pesada nele E o pão Vamos ver como é Nessa dieta, vem Olha o surto Você calma aí, cara Não, não, não Não Assim está difícil O pique O pique está muito agitado Aqui, aqui, aqui Vai Volta Tu me desceu Vai, vai, vai Quer que eu segure o pique Não O pique não se ligou A gente Tem que ir na balança Pera aí Olha, gente Meu Deus É, ser pai de dois É difícil Sobe na balancinha Vai Senta Dezoito e pouco Engordou um pouquinho, né Um pouco Praticamente nada É que a gente está achando ele mais gordinho Mas tem a impressão que o pique é muito magrinho, cara Não sei não, gente Comenta aí se vocês estão achando o pique mais gordinho Ou se é impressão rígula Eu acho que ele está mais barrigudinho Ele tem comida, ele tem pedido bastante comida Ele está comendo mais que o normal, realmente É Então vamos lá Um passeiozinho com eles ali Que tem um gramado maneiro aqui Enquanto a doutora nos chama Então vamos lá Nada de morder Gente, vamos pesar o pique agora Quanto você acha que ele está aí, ó Quinze Quinze? Eu não lembro quanto estava da outra vez Tem um abajur, né Não, não, não Volta Nossa, o pique é agitado demais, gente Vamos, pique Vê se você engordou Desistiu Desistiu Peraí Pera Senta, piclinhas Quinze e novecentos Ele engordou Caraca É, engordou da última vez que a gente trouxe Cresceu, né A gente tem dado bastante comida para ele também, né Ele está com dois quilos a menos só com o pique Caramba, nem parece, gente Como pode? Muita massa muscular Muito músculo Tá fortão, hein Caramba, piclis Bom, gente, piclis já está aqui para ser examinado E vamos ver o que ele tem nessa patinha daí Até que ele acalmou, né Também acho que está cansado Passeiozão com ele É Eles já deram a descarregada para não fazer sempre na sala que eles fazem É Então vamos ver o que é isso daí O que é que ele come? Come só a ração Só a ração Ah, royal de filhote E pro mundog Ah, ele também come biscoitinho Mas a gente não dá nada Tudo de cachorro, né Tudo de cachorro, é Nada de humano Pinta enquanto isso, aguardando aqui fora Tranquilão Está até surpreendendo, gente Aqui Deitado e tudo Para não atrapalhar a consulta do irmão E o piclis com esse bocão gigante Aguardando aqui também Essa aqui é um jacaré Tão grande essa boca Eu vou coletar o material da lesão E aí vai dizer para a gente se é só inflamatório Se tem uma infecção Por fungo, por bactéria Ou arca E aí isso vai determinar o tratamento que a gente vai fazer a partir de agora Ok E quanto tempo demora para sair esse resultado? Amanhã consigo te dar Ah, show Enquanto isso, ele estava passando metiolate e só A gente continua passando? Estava lavando com um... Vou poder te dizer daqui a pouquinho Então vamos lá Eu dei lavado com protex também É cara, vamos ver o que é essa perebinha aí, vamos Essa está mais tranquila que a outra É porque a de fora ele não consegue roer A de dentro, mesmo com o abajurzinho, ele roe através do abajur, cara Ele morde o abajur mordendo a ferida, entendeu? Ele está acabando com o abajur Nem doeu, né filho? Olha lá Essas caras são super resistentes também Enquanto isso, vou aguardando aqui Galera, já fizemos o exame aqui no Picles Amanhã a gente vai ter 100% de certeza o que é Mas a princípio parece que ele é um cachorrinho alérgico, não é isso? É, parece que ele tem uma energiazinha Amanhã a gente vai saber precisar isso Pra saber como tratar exatamente Por isso que ele já teve problema na orelhinha, né? O otite que ele tem, ele está com uma das orelhinhas inflamadas Carocinhos na cabeça Exatamente, gente Quando ele era bebê, que ele teve aqueles carocinhos Foi parar também no veterinário Então a princípio parece que ele é um cãozinho com tendências alérgicas E a gente vai saber certinho amanhã o que passar nele Tudo o que a gente precisa fazer pra melhorar isso nele Calma, cara Bom, galera Estamos aqui com todos os remedinhos que o Picles vai começar a tomar Mas amanhã a gente vai ter certeza do que vai ter que complementar aí do remédio Do que vai continuar, do que não vai Dependendo desse exame que ele fez É isso aí, amanhã nós vamos descobrir se o Picles é um cachorro alérgico A gente vai ter que começar um tratamentinho com ele Nada pra se preocupar muito mais Tem que ser feito Pra essas alergias não se desenvolverem mais É isso aí, então ó A gente volta ainda aqui no vídeo Pra contar pra vocês o que aconteceu Galera, estamos aqui com a nossa florzinha Picles Tá parecendo uma florzinha, né gente Já saiu o resultado do exame dele Não era fungo, não era acro Então é realmente grandíssima a chance do Picles ser um cão alérgico Que parece ser uma alergia o que ele vem tendo É mole, cara Esse cara é sensível Ele é sensível, tadinho E aí a dermatologista dele Que já tinha passado alguns remédios Agora definiu como vai ser o tratamento dele Ele vai fazer um tratamento aí por 15 dias com remédios, gente Pra curar essas feridinhas dele aqui Com remédios, com creminhos, né E ele respondendo bem ao tratamento A gente vai ter a 100% de certeza que realmente era uma alergia Que é assim que vai se fazendo, gente Muita coisa vai se fazendo por exclusão Então, ah, eu perguntei pra ela Se não for uma alergia, né O que que poderia ser, né Mas a chance é pequena De ter sido picado por um bichinho Pode ter sido que ele tenha sido picado por um bichinho Tenha lambido tanto que virou uma ferida Mas a gente só vai saber isso com o tratamento Mas é assim, gente 90% de chance dele ser um cão alérgico Vai fazer esse tratamento agora E se Deus quiser vai dar tudo certo E daqui em diante a gente vai ter que ter muito cuidado com ele, né, gente Porque ele sendo um cão alérgico Pra que essas alergias daí não voltem A gente já tem um grande cuidado, né, filho Né, filho Cara, ele é muito fofinho Isso sim, cara Sabe que ele teve alergia de ser tão fofo? Mas vai ficar tudo bem, gente Eu acho até que já deu uma melhorada Que foi um dia pra ser o resultado do exame Que consegue mostrar, hein? É, parece que tá mais sequinho aqui O de fora já tá bem seco, que eu acho Porque a gente já começou o tratamento ontem É Tá 100% não Começou o tratamento ontem Esse aqui tá bem mais tranquilo Tá começando a secar E ele continua aqui com esse azulzinho, gente Esse abajur Pra ele não roer as feridas Mas com o remédio que a doutora passou pra ele A princípio vai parar de coçar Com o remédio E aí a gente vai poder tirar o abajur Quando a gente notar que ele não tá mais lambendo Ele vai poder ficar sem o abajur Então, gente, muito obrigada a todo mundo aí Que torceu pelo Picles Ele passou por tanta coisa, né? Tadinho, o olho Agora ele se dá patinha Mas ele é um cão muito forte Vai ficar tudo bem A gente queria agradecer mais uma vez a Cave Que sempre nos atende de prontidão E deixa a gente bem tranquilo aqui com os nossos cãezinhos É isso aí, gente Com a Cave a gente realmente fica bem mais tranquilo Que a gente sabe que qualquer coisa que aconteça A gente tem a quem recorrer em qualquer hora É isso aí, gente E a gente vai voltar aqui Eles vão voltar a fazer vídeos super legais pra vocês Não vão parar, né? Nunca pararam Vão continuar fazendo vídeos super legais pra vocês Com o cães saudáveis que eles são, né? Isso aí E galerinha Não se esqueçam de deixar o seu like E se inscrever no canal